Olá pessoal aqui então na Avenida abriu projeto cheguei em person então vamos lá começar aqui nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem sistema de água né que é como fazer um mar vou fazer água de piscina mas assim vou ensinar vocês a fazer piscina nesse vídeo tá como fazer piscina tá vamos fazer piscina tá então vamos lá primeira parte né que eu fiz tava se vai fazer em a cena tá piscina entre outros e entrando aqui no game editor game e vou aqui na Epic Games na então para a gente abaixar um assets para pegar um acesso né de mar né de água tudo mais aí eu vou entrar aqui eu posso você perguntar qual que é o as que a gente vai tá pegando aqui para exportar é esse aqui tá pessoal esse aqui ó esse aqui luz terra everment selecionar colocar aqui no game e aplicar certo então aplicamos aqui personagem ao negócio tá certo então aqui temos a principais motivos você tá pegando outros outros assets aqui também mas acabei deixando aqui eu vou selecionar esta lume certo a gente vai estar vocês a fazerem aqui um uma piscina né fazer piscina como fazer piscina na Rewind né pode fazer qualquer coisa na Rewind pode fazer qualquer coisa então se você gostou desse vídeo deixe o like se inscreva no canal se não é inscrito curte compartilha tá e esse vídeo aqui vai ser mais interessante porque a galera que tá querendo fazer um vídeo aqui na Rewind também é muito importante a gente tá fazendo um recalco né na nessas partes certo bom então vou tá iniciando aqui o jogo ou o editor da Rewind né o base de tudo lá tá noventa e noventa e noventa e noventa e por cento esperar ele carregar aqui porque demora um pouquinho o editor da Rewind demora alguns minutos para carregar e para compilar o o o o o o nexos do do negócio então aqui tá a Rewind a página inicial temos esta página eu só vou fazer uma 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 pasta nova aqui chamado de level porque tudo que eu uso level de tutorial que a gente vai fazer a gente vai colocar nessa parte certo tudo aqui new levels adicionar aqui um level novo apertar ctrl s e eu vou vir aqui em levels e vou colocar aqui de opa nomear que eu renomear aqui nomear para aula opa aula um tá então aqui selecionar aula um aqui temos dentro da página da Rewind eu vou a primeira coisa vou fazer o seguinte eu vou fazer vou fazer aqui eu vim já vou colocar um poxa aqui né uma caixa simples aqui simplesinha não muito isso aqui só para gente fazer o chão eu vou abrir aqui aqui eu vou usar aqui uma grama né usando aqui uma grama aqui uma grama aqui uma grama aqui uma grama grama aqui e para fazer a piscina é muito sim certo aqui eu vou fazer o seguinte eu vou fazer eu vou fazer coisa eu vim aqui geométrico e não vou voltar basicamente tirando aqui da parte tá colocando outro geométrico aqui e a gente tem que preparar para pensar que a gente tem que fazer um negócio a gente a gente vai vir aqui paste vou fazer já modelagem do negócio né a da piscina você vai fazendo aí a modelagem da piscina eu vou fazer uma piscina e eu vou fazer uma piscina bem detalhada aqui para mostrar para vocês aí que vou perguntar como que faz esse detalhado vou fazer uma piscina e borda a dele aqui ó e a bora aqui ó e tá aqui a borda vou selecionar ela tá pintando aqui lá de por aí tá aqui fazendo bem simples aqui né para a gente poder tá mostrando para vocês aqui e aí eu vou vir vou copiar essa aqui só apertar o alt alt aí para compilar eu selecionar vou selecionar outra aqui tá rotacionando esse objeto aqui vou selecionando vai tá fazendo aqui é uma um negócio e vou estar fazendo aqui outra parte então aqui a gente já fez a parte da piscina certo? e vamos criar outro box ah, mas eu não estou fazendo com plane bom, aí você vai ter que fazer para o objeto afundar a gente vai vir aqui a gente vai dar uma atualizada aqui, né? para ver quantos metros que vai a piscina aqui mais ou menos a piscina aqui, ó no chão aqui vai estar meio marrom menos tem que ficar vamos diminuir aqui a tamanho e colocar aqui, beleza aí eu vou selecionar aqui e aí eu vou estar fazendo basicamente o mesmo daqui, né? fazendo aqui para fazer aqui o chão, né? não faz o chão não só para fazer, ó opa aqui, beleza aqui aí a gente vem aqui, pessoal a gente vem aqui, ó vem aqui embaixo aqui, ó cai tá aqui, ó o oco deixa eu clicar o oco aqui, né? e aqui está na caixa acho que a de vente se coloca subtrai ele vai estar entendo aí o chão, né? calma calma deixa eu ver o que está acontecendo aqui ah, tá eu tinha que desativar o oco desativar o oco o oco ele vai aí, ó pronto tá bom aí a gente vai aqui na na piscina e eu vou colocar aqui uma pessoa da piscina e eu vou mexer lá aqui, né? esse esse aqui de de zealots aqui, né? aí, ó beleza agora pra fazer pessoal aqui está o zulejo então pra fazer a piscina aqui pra ter a a base principal deixa eu só fazer assim quer ver? o zulejo aqui na piscina tá bonitinho aqui, ó negócio meu pai que gosta desse negócio meu pai que vai gostar de mexer nisso daqui meu pai que ama fazer arquitetura e aí mandar almoçar o canal pra ele lá também, ó do Marco Vieira o canal dele é muito bom, rapaziada quem não é inscrito no canal dele dá uma olhada no YouTube aí Marco Vieira eu acho o nome do canal dele Marco Vieira Marco alguma coisa real engine tá? você procura lá o Marco você coloca assim Marco Marco é real engine aí você vai encontrar o canal dele bem bacana o canal dele vou pegar aqui, ó zulejo aqui fazer aqui também fazer aqui principal principales beleza é pra fazer a água pessoal é muito simples tá? muito simples mesmo não é muito difícil você vai vir aqui em básico e você vai vir aqui em plane é basicamente esse plane aqui que vai ser a água tá? então você vai colocar qual posição da água você quer que a água bate da piscina então eu vou colocar aqui mais ou menos nesse tamanho aqui mais ou menos aqui e aqui a gente vai desmarcar algumas funções desse bloco por exemplo a gente vai vir aqui ó quando o personagem ó o personagem pode pisar no chão ou eles colocar não e aqui default eu vou colocar no colise certo? aqui é mais ou menos quando a gente não deixar a colisão aí do do objeto vamos aqui selecionar aqui ó o plane né e vamos fazer essas duas abras pênis aí bro tá de boa aqui agora a gente vai aquele assets que a gente abaixou no começo do vídeo vamos aqui em lotions é na verdade chamado Walter né alguma coisa Walter aqui ó Walter vamos aqui material e vamos colocar este daqui pronto a piscina já tá pronta já piscininha tá pronta só pra vocês aqui ó eles podem colocar outra água também mas eu recomendo você colocar uma aqui que vai subrenar aqui né um negócio aqui a piscina tá de boa deixa eu só deixa eu só a piscina aqui ó ó piscininha tem água aqui ó pode ver a piscininha mas você pode também colocar este daqui também ó outra função também de água que é outra textura textura de água este daqui ó este aqui é mais que o vidente de água de piscina tá vendo então por baixo aqui também tem aí uma certa aliança pode ver então aqui já temos uma piscina bem legal se eu vim aqui e clicar em play a gente tem aqui a piscina basicamente a piscininha da ruined olha o personagem já consegue ficar perto da água aqui já também ó bem bacana bem daorinha piscininha a gente pode fazer também o questão da saída né da piscina a gente pegar aqui ó vem em pode ser pode ser de que majorites mesmo mesmo né mas deixa eu ver se tem aqui né deixa eu ver acho que acho que é geometria mesmo assim é geometria vou colocar aqui ó uma escada escada aqui escada aqui pra pra pessoas se condicionar vamos sair da piscina aqui e tal então aqui tá escada mas tem um jeito certo que você tá fazendo essa escada você vai lá no material né lá onde eu mostrei pra vocês lá no materials materiais você seleciona o material que você quer que a escada fica né eu quero que a escada fica essa aqui seleciona aqui e joga aqui dentro pronto já vai tá com a textura de escada é mais fácil fazer isso que tentar fazer um jeito mais difícil assim ó aqui ó beleza pode ver que a água até bate na escada pode ver que tem que fazer reflexo da água aqui ó pode ver que vai ficar bonitinho aí a paisagem do jogo se a gente apertar aqui ó o play vai ter que a escada eu acho que é melhor fazer o seguinte na minha opinião tá vendo esse juntor aqui vai pegar aqui o juntor e faz assim ó assim por quê vai ficar meio estranho né esse negócio aí aqui assim ó sininha topzera aí mostrando pra vocês com o que vocês fazem em piscina na real engine 4 pode também vocês vão fazer isso na 5 também tá você não não é muito trabalhoso fazer isso na 5 é pior que na 5 é mais fácil de fazer mas é escolhe qual engine que vocês querem que eu usar aí eu vou pegar aqui a escada ó assim ó aí beleza piscina está pronta rapaziada eu vou salvar aqui tá piscininha aí pra vocês aí quem tá querendo fazer como fazer piscina na real engine tá aí piscininha topzera aí pra quem for perguntar como que faz aí tá aí a piscina desse jeito tá bem bonitinho não tá aquela nossa piscininha topzera mas tá aí o água da piscina e muito mais aqui pra vocês no canal beleza galera espero que tenha ajudado vocês aí como fazer piscina na real engines deixa o like se inscreva no canal se inscreve compartilha e até o próximo